Desde que te encontrei Mas não fui por dentro Porque amava-se outro De tudo isso eu não sabia Mas um certo dia Alguém me avisou Segue agora o teu caminho Eu ficarei sozinho Entre nós tudo acabou Falso amor Falso amor Nunca mais te quero ver Quero sim é te esquecer Para toda a minha vida Falso amor Falso amor Tu não servias para mim Não quero mulher assim Por mim vais ser esquecida Outra eu arranjaré E sei que encontrarei Alguém para o teu lugar Eu tenho que te esquecer Esquecer-te até morrer Tu tentaste me enganar Quero alguém que não me engane Quero alguém que não me engane Seja fiel e me ame Que não me deixe de lado Eu não me enganar Eu não te quero ver mais Eu não te quero ver mais Vai para a casa dos teus pais Porque está tudo acabado Falso amor Falso amor Falso amor Nunca mais te quero ver Quero sim é te esquecer Para toda a minha vida Falso amor Falso amor Falso amor Tu não servias para mim Não quero mulher assim Por mim vais ser esquecida Falso amor Falso amor Tchau, tchau. Falso amor, falso amor, nunca mais te quero ver, quero sim é te esquecer, para toda a minha vida. Falso amor, falso amor, tu não servias para mim, não quero mulher assim. Por mim vai ser esquecida, por mim vai ser esquecida, por mim vai ser esquecida.